É uma alegria estar com você em casa e com você aqui no Rincão para partilhar sobre este tema Firmes na fé Repitam comigo Firmes na fé Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que nós conhecemos e quando nós a encontramos dizemos assim E aí, como estão as coisas? E aí, como é que você está? E lá no Nordeste, eu sou do Nordeste, vocês percebem pelo sotaque Um abraço ao povo nordestino A gente brinca dizendo assim Eu estou firme como um prego de coalhada num prato de cuscuz Ou é o contrário, um prego de cuscuz num prato de coalhada Ou seja, para dizer que não está firme em coisa nenhuma E aí, como estão as coisas? Olha, está tudo bem Tudo firme? Firme, graças a Deus Claro, algumas pessoas brincam dizendo isso Outras pessoas dizem Como é que você está? Tudo firme E aí, firmeza? Firmeza Geralmente a gente se comunica assim, não é verdade? Como você está? Tudo bem? Outras pessoas dizem E aí, firmeza? Firmeza É importante nós estarmos firmes Porque se nós não estivermos firmes Não estivermos edificados Nós vamos ceder Se uma casa não estiver construída numa rocha firme Mas estiver sendo construída sobre areia Vem a tribulação Vem a chuva E ela desaba Quem foi que disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo Ele disse Não construam Não edifiquem a sua casa No terreno arenoso Mas ao contrário Edificaia Sobre a rocha Para que Quando vieram as tribulações Quando vierem As dificuldades Os sofrimentos A sua casa não venha A se arruinar Não se transforma E não arruina E a casa que Jesus fala É a casa do nosso coração É a nossa vida Que nós não podemos Edificar a nossa vida Depositar a nossa vida A nossa esperança Os nossos sonhos Os nossos projetos A nossa família Nós não podemos edificar Naquilo que é passageiro Na areia Porque quando vierem As provações As dificuldades As tentações O sofrimento As dores A enfermidade Problemas financeiros A perda de um ente querido Um parente Que não conhece A Deus Que está na droga Alguém que entra Na depressão Se esta família E se você Não estiver Edificado em Jesus Cristo Que é a rocha firme Você vai padecer Você vai cair Você vai sofrer Ainda mais Por isso Diga para a pessoa Que está ao seu lado Edifique a sua vida Em Jesus Cristo Fala para ele isto Eu acho interessante Essa palavra Que Jesus nos trouxe No evangelho Que todos nós conhecemos Não é verdade? Quem não ouviu Falar dessa palavra Onde ele diz Que nós precisamos Edificar a casa Sobre a rocha E não sobre a areia Mas São Paulo E aí eu quero que você Pegue comigo A palavra de Deus Na carta aos Colossenses No capítulo 2 Versículo 5 Ele vai trazer Justamente isto Prestem Bastante atenção E você que está Com a sua Bíblia Abra em Carta de São Paulo Aos Colossenses Capítulo 2 A partir do versículo 6 Perdão Versículo 6 Assim Como acolhestes O Cristo Jesus O Senhor Assim Continuai Caminhando com ele Continuai Enraizados nele Edificados Sobre ele Firmes Na fé Tal qual Vos foi ensinada Transbordando Em ação de graças Que ninguém Vos faça Prisioneiro De teorias E conversas Sem fundamento Conforme tradições Humanas Segundo os elementos Do cosmo E não Segundo Cristo Pois nele Em Cristo Habita Corporalmente Toda a plenitude Da divindade Palavra Do Senhor Do Senhor Graças Pregação Pregação Com o Diácono Na internet Talvez você Que está longe Que está fora Do país Algumas pessoas Disseram que estariam Assistindo a pregação Lá de Londres Esta é a palavra De Deus Para você Aí em Londres Já é noite Já está escuro Esta é a palavra De Deus Para a sua vida Assim como você Acolheu Cristo Jesus Quem acolheu Jesus Cristo Como o Senhor Da sua vida Levanta o braço Diga amém Primeiro ponto Que nós precisamos Entender Paulo vai falar Pressupondo Que aquele povo De Colossenses Já haviam Acolhido Jesus E de fato Já haviam Porque São Paulo Ele ia Até as comunidades Anunciava O Evangelho E depois Ele ia Para outras comunidades Como ele não Tinha como Voltar Às vezes Para aquele mesmo local O que ele fazia? Escrevia As cartas Cartas de recomendação De exortação De encorajamento De ensinamento Para relembrá-los Daquilo que ele havia pregado Quando ele visitou Então pressupõe-se Aqui Que aquele povo De Colossenses Os Colossenses Já haviam Recebido A Boa Nova Assim como você Como eu Já recebemos A Boa Nova Fomos batizados Quando era criança Fomos catequizados Entramos na catequese Quando tínhamos Por volta dos sete Oito anos Fizemos dois anos De catequese Ou mais Fizemos a nossa Primeira comunhão Alguns aqui Entraram e ingressaram Na turma da perseverança Particularmente eu Vivi essa experiência Que é justamente O período de tempo Entre a primeira comunhão E a crisma Um momento Um momento Que muitas pessoas Vão se perdendo Vai chegando A adolescência Vai descobrindo as coisas E a igreja Nos ajuda Com essa pastoral Que é a perseverança Depois começamos A fazer A catequese Para o crisma Fazemos Recebemos O sacramento Da crisma E aí Depois Somos convidados A Como todo cristão Irmos a santa missa Todo domingo Lermos a palavra De Deus Todo dia Rezarmos O santo rosário Todo dia Esse é o convite E esse é o caminho Daqueles que conhecem A Jesus Bata no peito E fala assim Esse é o caminho Que eu traço Melhor Diga assim Esse é o caminho Que eu preciso Trilhar Primeiramente Acolher Jesus Como o Senhor Graças a Deus Nós somos Uma nação Católica Mas como Foi uma palavra Fundante Da canção nova Na carta apostólica De Paulo VI Chamada Evangelii Nutiandi Onde ele dizia Que os batizados Não são Evangelizados Não é verdade Que Muitos E muitos E muitos E muitos E muitos Católicos Não vivem Como cristãos Por quê? Porque foram Batizados Cumpriram Fielmente Quando era criança Foram colocados Ali na catequese Fizeram a primeira comunhão Depois Não voltaram Mais para a igreja Aí quando estava Perto dos 14 anos A mãe e o pai Obrigou a ir Para a catequese Da crisma Fez a crisma Não é? De repente Começou num grupo De jovens E graças a Deus Em muitos desses grupos Na PJ Ou na Renovação Carismática Nos movimentos Marianos Nos focolarinos Em tantos Movimentos Que a igreja Nos proporciona Graças a Deus Em algum momento Você se encontrou Com Jesus O padre Jonas A Bíblia Encontrou com Jesus Depois de padre Estava para se ordenar Perdão Melhor Ora Ele já estava No seminário Já tinha aprendido Já era Um sacerdote E ele não tinha Encontrado Jesus Você já se perguntou isso? Eu encontrei Com Jesus Eu tive o meu Encontro com Jesus Com 15 anos Mas desde sempre Eu fui educado Na igreja Não é que eu Não tinha encontrado Com Jesus Realmente Nós Estávamos ali Éramos batizados Éramos católicos De carteirinha De BGE Mas Um dia Nós trombamos Com Jesus E quem sabe O seu dia É hoje Quem sabe O seu dia É hoje Você que está Em casa O dia Onde você Verdadeiramente Vai permitir Que Jesus Entre no seu coração Que Jesus Invada a sua vida E que transforme A sua vida O seu coração As suas atitudes Te faça Te faça Uma pessoa Mais santa E mais feliz É isso Que o senhor Quer fazer Conosco Talvez você Que está aqui E está aqui Justamente Por quê? Porque um dia Já encontrou Com Jesus Já ouvi Uma pregação Do Dunga Do Diácono Do Padre Léo Do Padre Jonas Do Padre José Augusto Eu estive agora Recentemente Lá em Joinville Um abraço O povo de Joinville Grupo de oração Anjo de resgate Toda a comunidade De Santo Antônio Todos os irmãos Que eu conheci lá E muitos diziam Nossa Eu me converti Com as pregações Do Padre Léo E ele já tinha morrido E muitas pessoas Falam isso Que com a pregação Do Padre Léo Que passa Toda segunda-feira À noite Na TV Canção Nova Muitas pessoas Estão se encontrando Com Deus Então você Que está aqui Provavelmente Já teve esse encontro Com Deus Assim como eu Há sete anos Missionário Da Canção Nova Quinze anos Na Reloção Carismática Já vivendo O PHN Desde os princípios Missionário Evangelizando O Brasil Viajando pelo mundo Levando a palavra dele Mas Olha a palavra Que Deus tem Para mim E para você Nessa tarde Celso Trabalhando Dezenove anos A Canção Nova Pode filmar O cara lá Dezenove Dezenove anos A Canção Nova Quantos pregadores Você já viu Passar por aqui Padre Rufus Filmando de pertinho O Padre Rufus Filmando de pertinho Tantos outros Homens de Deus Frei Elias Vela Padre João Batista Estou falando De pessoas grandiosas Padre Fábio de Melo Padre Reginaldo Manzotti Monsenhor Jonas Habib Você viu Na época que você filmava Ele tinha cabelo preto Ainda não? Tinha Já tinha um cabelinho preto Ainda né? No início Você pode ver Tem uma foto lá No auditório Que quando não tinha Nem palco Gente Era uma câmera Pequenininha Esse rapaz Que estava filmando Quantas vezes Ele estava aqui Do lado E quantas vezes Ele permitiu Que a palavra de Deus Entrasse no seu coração Dezenove anos Já na Canção Nova Sete anos na Canção Nova E você? Quanto tempo? Aquela menina ali Começou agora A produtora Filma aquela menina lá Tem cara de doze anos Mas ela tem vinte e um Ela falou Quanto tempo já na Canção Nova Samuel? Sete anos também Viveu uma experiência linda Com o Padre Jonas Habib Lá Eu estava lá naquele dia Ele atravessou o palco Foi lá Falou no seu ouvido E você começou a chorar De lá pra cá Você veio pra cá Trabalhou como voluntariado Aqui na Canção Nova E depois Trabalhou Ingressou no Ministério de Música Depois hoje Virou um compositor Algumas pessoas gravaram Suas músicas Hoje canta Vai lançar o seu segundo CD Deus Evangelizando Mas essa palavra é pra você Essa palavra é pra mim Assim Como você Bata no peito E fala o seu nome Qual é o seu nome? Emmanuel Assim como você Eu acolhei o Cristo Jesus O Senhor Assim Continuai Caminhando com Ele Esta palavra Precisa sair Gritando em nossos ouvidos Assim como um dia Nós acolhemos Jesus Assim como um dia Nós tivemos um encontro Com Ele Recebemos o batismo Espírito Santo Assim Continuai Caminhando com Ele Caminhai Com Ele Sempre Continue Caminhando Continuai Caminhando com Ele Continuai Enraizados Nele Edificados Sobre Ele Sobre Ele Firmes Na fé Tal Qual Qual Vos Foi Ensinada Transbordando Em ação De graças Paulo Está nos alertando Para o perigo Que nós Corremos De começarmos Uma caminhada Na igreja E com o tempo Nos perdermos E com o tempo Nos desviarmos Um dia Encontramos A Cristo Vivemos Um encontro Maravilhoso Que nos transformou Talvez Esse encontro Se deu Numa dor Num momento De perda Onde você Se sentiu No maior Desespero Possível Talvez Que iria até Tirar a sua Própria Vida E um dia Zapiando a TV Canção Nova Você entrou Zapiando a sua TV Você sintonizou A TV Canção Nova Ou você sintonizou O rádio Ou você ouviu Uma pregação Ou você foi atraído Por algumas pessoas E que trouxeram você Para cá Ou para um grupo De oração E ali Deus Foi tocando No seu coração E Deus foi curando E foi te restabelecendo E maravilhas O Senhor realizou Na sua vida E glória a Deus Por isso Glória a Deus Porque realmente Você é uma pessoa nova Um jovem novo Uma mulher nova Uma família nova Mas agora A grande tarefa Nossa E esta palavra De Paulo Para nós Como você acolheu A Jesus Emanuel Continue caminhando Com ele Não desvia Do seu caminho Não trilhe Outros caminhos Você já sabe Que o caminho É esse Você já sabe Que tem que lutar Contra o pecado Você já sabe Que tem que dizer Sim a vida Não pode buscar A morte Não pode ter Relação sexual Antes do casamento Não pode mais Se deixar levar Pela bebida Pelo cigarro Pelas drogas Você não pode Desviar mais Não pode Cometer o adutério Então se você Um dia encontrou Jesus Continuai Caminhando com ele Não vá caminhar Com as pessoas Não vá caminhar Com as novelas Não vá caminhar Com aquilo que o mundo Nos apresenta Não vá caminhar Pela sua própria vontade Mas caminhe Continue Caminhando Com ele Com nosso Senhor Jesus Cristo E esta é a palavra Que o Papa Bento XVI Trouxe para nós Jovens Na jornada mundial Da juventude Em Madrid Edificados E enraizados Em Cristo Firmes Na fé Edificados O que é edificados? Um edifício Uma casa Uma construção Ela precisa ser o que? Bem Edificada Meu tio Ele é pedreiro E um Grande pedreiro Tio Zé O meu avô Era um Maravilhoso pedreiro Vovô Zé Mombassa Já está no céu E eles passavam Quando eu era criança Quando eu via Grande parte Da construção Meus olhos Não conseguiam Ver nada Passavam ali Às vezes Três Quatro Cinco dias E eu não conseguia Ver nada Naquela casa Sendo construída Por quê? E depois eu perguntava Vovô Mas o que o senhor Está fazendo? Três dias Que o senhor Está aqui E ainda não subiu Nenhuma parede E ele dizia Porque nesses três dias Eu tive que cavar Bem fundo Para construir O alicerce E ele foi me explicar O que era o alicerce E aí com o tempo Eu fui vendo Esses dias agora Há dois anos atrás Esse meu tio José Foi fazer uma casa Eu construí uma bela casa Lá em Natal Eu pude visitá-lo Sempre quando eu vou De férias Eu vou visitar A minha família Claro E aí ele estava lá Construindo E ele falou Nossa Nós cavamos muito Para fazer bem O alicerce Por quê? Porque esse terreno aqui É uma duna Lá em Natal Muitos terrenos São meio que Como se fossem dunas Então O alicerce Precisa estar Bem fundo Bem profundo Então quando São Paulo diz Edificados Ele está dizendo Construa A sua vida Deposite A sua vida A sua esperança E ele vai dizer Outra palavra Ele vai usar Uma outra palavra Bonita Enraizados E você sabe Muito bem O que uma planta Ela não sobrevive Sem raiz Ela não se sustenta Sem a raiz Não é verdade? Você sabe muito bem Que se a raiz For pequena Qualquer ventania Derruba Uma grande árvore E o que mantém Aquela raiz Em pé Para sobreviver Diante de uma tempestade É justamente O que mantém Uma árvore em pé É justamente A sua raiz E por isso que ele diz Enraizados Então Edificados E enraizados Em Cristo Jesus Se você Depositar A sua fé Nas pessoas Desculpa Falar Mas você Vai sofrer Muito Se você Depositar Todos os seus Sonhos e projetos Em coisas Em pessoas Você vai sofrer Você não vai Conseguir Compreender E lidar Com a perda De um parente Porque parece Que a sua confiança Estava totalmente E o seu amor E a sua esperança Estava totalmente Naquela pessoa E de repente Aquela pessoa Se foi E você também Quer ir E você também Diz Eu quero ir com você Não tem mais sentido A minha vida Juventude Onde nós estamos Edificando A nossa casa Onde nós estamos Edificando E enraizando A nossa vida São Paulo Nos diz Nessa palavra Continuai Enraizados Nele Edificados Sobre ele Firmes Na fé Firmeza Essa é a palavra De ordem Para nós Nós temos sido Um povo Muito fraco Gente Nós temos sido Um povo Muito maleável Que vamos Sendo levados Pelas ondas Como diz São Tiago Nós somos Levados Pelas ondas Do mundo Nós vamos Sendo levados Ao sabor Das ondas Mas ao contrário Não é isso Que Deus tem Para nós Não é isso Que Deus Quer Para nós Nós precisamos Estar firmes Ser um homem Firme Por isso Que Jesus Disse Que o vosso Sim Seja sim Que o vosso Não Seja não O que passa Disso Vem do demônio Coerência O que é uma pessoa Coerente O que é uma pessoa Responsável O que é uma pessoa Íntegra É uma pessoa Firme Firmeza No relacionamento Firmeza Um pai Precisa Ensinar Seu filho A ser um homem Firme Uma mulher firme A ser uma criança Adolescendo Sendo firme Como você vai ensinar Sendo firme Dizer Não É não Dizer Sim É sim Saber Impor Limites Saber Dizer Um basta A criança Hoje nós não estamos Mais sabendo Ser firmes O pai E a mãe Infelizmente Não sabe mais Educar o seu filho Para torná-lo Uma pessoa Firme Educar o seu filho Para torná-lo Uma pessoa íntegra Por quê? Porque Ele diz Não A criança faz Aquela carinha Oh pai Oh mãe E aí O coração derrete E porque eu amo Meu filho Tá, tá bom Eu vou lhe dar Toma os 50 reais Vai lá Vai se divertir Pai Me dá um dinheiro Para eu viajar E tal Olha Você não vai Se você não melhorar E eu sei De um testemunho De um De um Cara Que ele é muito Muito Bem financeiramente Só que o filho Tá nas drogas Tá aí Acabando com tudo Não com o dinheiro Porque graças a Deus Ele tem muito ainda É um homem De Deus Mas aí ele disse Para o filho Assim Filho Ele queria muito Ir para a Disney E queria muito viajar E ele disse Que não daria Essa viagem Enquanto o filho Não largasse Enquanto o filho Não se esforçasse Para voltar O estudo Para retomar A faculdade Para retomar O trabalho E largasse a droga O filho fez isso Durante Dois meses Assim que ele Fez isto O pai já foi lá E devolveu tudo Devolveu o telefone Que tinha tirado Devolveu de mesada Devolveu tudo Aquela criança Ao mesmo tempo Que ele jovem Já parou De cumprir Aquelas ordens Que ele tinha recebido O pai Pagou a viagem Para ele Deu muito dinheiro Para ele Ou seja Mas eu amo meu filho Não, isso não é amor Isso é uma paternidade Irresponsável Eu não sou pai ainda Mas eu atendo Muitos jovens Que são Que trazem feridas Por causa De De uma falta de amor De um pai Que diga eu te amo De um pai Que incentive De uma mãe Que diga eu te amo Que decolo Tem muito jovem Que está machucado Por causa disso Mas também tem muito jovem Que está machucado Porque falta um pai Que imponha Firmeza Que diga não Que diga não Porque se você Como jovem Como menina Se você não aprendeu Do seu pai Que disse não Se você não Obedeceu O seu pai Quando era criança E aí Quando estava grande Foi querer namorar A sua mãe disse Não Esse rapaz Não é bom Para você E você disse Sim Ele é Ele é Ele é Daqui a pouco Quando o seu namorado Quiser ter uma relação Sexual com você Você também Não vai ter firmeza Para dizer não Porque você Não aprendeu Então veja bem Vejamos bem Como hoje Nós precisamos ser Uma sociedade Uma geração Firme Cheia de princípios De valores Cristãos Valores esses Que a sociedade Que a política Que as mídias Que as leis Que o legislativo Quer tirar da família Quer tirar os valores cristãos Mas meu Deus O valor cristão Judaico Cristão Essa cultura É o que mantém A cultura ocidental É o que fez Com que as universidades Acontecessem Com que as pessoas Pudessem crescer E hoje O que mais se quer É justamente Tirar Tirar Essa cultura Cristã Do nosso meio E aí Por nós Não estarmos firmes Não vivermos Como cristãos Firmes Qualquer coisa Que aconteça Com a gente A gente já vai Correndo Para as seitas Seja Para O horóscopo Seja para Fazer um trabalho Seja para um centro Ou seja Para uma outra igreja Protestante Que nos convida Vem para cá Por quê? Porque nós Não estamos firmes Porque nós vamos Para onde Oferece a cura A gente não vai Para onde Oferece Deus E aí Entra naquilo Que o Papa Bento XVI Sempre falou E trouxe No seu pontificado O Papa Emérito Vivemos No mundo Relativista Tudo É relativo Mas Basta É preciso Nós Hoje Dizermos Um Basta E pedirmos Ao céu Como nós Estávamos Clamando Vem Espírito Santo Vem Sobre Nós Porque sozinho Nós não Conseguimos Nós nos sentimos Fracos Precisamos Nos afirmar Em Jesus Precisamos Voltar E colocar Enraizar Edificar A nossa vida Em Jesus Cristo Para que assim Nós Não nos Desviemos Nós não Nos desviemos Para que a gente Não saia do caminho Uma vez Que você encontrou A Cristo Continuai Caminhando Com Ele Edificados Sobre Ele Enraizados Nele Firmes Na fé Tal Qual Vocês receberam Tal Qual Vocês receberam E desculpa Esta muitas Vezes É a nossa Falha Eu bato No meu peito Como missionário Que muitas Vezes Eu Unido Os meus Irmãos De Canção Nova Que temos A responsabilidade De subir Num palco Aqui Para falar Para vocês Porque Deus Nos deu O dom Mas a nossa Parte É nos preparar E ensinar Para vocês As vezes Falta Nas nossas Paróquias Nos nossos Padres Nas nossas Equipes De catequese De crisma Pastoral do batismo Pastoral do noivado Curso de novos Falta justamente A educação Na fé A firmeza Na fé Apresentar a fé A culpa nossa E nesta hora O que nós devemos fazer E talvez Se você aqui É catequista Se você aqui Tem uma Dessas missões É hora De você Rezar Clamar o Espírito Mas também É hora De você Estudar É hora De você Levar A resposta Que as pessoas Precisam As respostas Que estão Em Deus Que estão Na fé Na fé Católica Gente Nós não Conhecemos A beleza Nossa fé Nós não Experimentamos A beleza Da Eucaristia Nós participamos Da Santa Missa Como um Preceito Porque nós Não temos Dimensão Da graça Que é A Eucaristia Celebrada Nós Muitas vezes Perdemos A oportunidade De estarmos Em intimidade Com Nossa Senhora Rezando Santo Rosário Porque nós Pensamos que Apenas Uma frase Que vai dizendo Uma prós A outra Ave Maria E aí Chega aquele Neo Convertido Evangelico Que mete E diz assim Olha Isso aí Você está repetindo Orações E nós Precisamos rezar Espontaneamente E você É mesmo Ah é mesmo Ou então Olha Você está Diante de uma imagem Você está Adorando um Deus Ah você Nossa é mesmo Por que? Porque nós Não temos Consciência Desculpa a palavra Mas infelizmente É essa Nós somos Ignorantes Naquele assunto Naquele momento Eu não estou Sendo rude Ao dizer Essa palavra Ignorante Eu sou Ignorante Em bateria Eu não sei Tocar Vejo ali Posso pegar Alguma coisa Mas eu sou Uma pessoa Ignorante Nisso Já na parte De tocar Um violão Eu já sei Posso ser melhor Posso estudar Preciso estudar Mas eu já conheço E sobre a nossa fé A palavra de Deus Lá em Oseias Disse O meu povo Se perde Por falta De conhecimento O meu povo Se perde Por falta De conhecimento E a gente se perde Por causa disso Mas graças a Deus Que você está aqui Nesse rincão Graças a Deus Que você Pode acompanhar O professor Felipe Aquino Um padre Fábio de Melo Pregações Do Monsenhor Jonas Pregações Do padre Léo A canção nova Disponibiliza pra você Um celeiro de pregações E tantos outros padres Aí Em outras mídias Na Rede Vida Na TV Aparecida Na Século XXI Que graças a Deus Tem arrebanhado Muitas pessoas Que graças a Deus Tem nos proporcionado A oportunidade De conhecer a Cristo De receber o batismo Espírito Santo Inúmeros grupos de oração Que estão aí Crescendo Que estão abrindo Que estão possibilitando Que pessoas se convertam Graças a Deus Mas não pode parar Por aqui Meus irmãos É preciso continuarmos Firmes Caminhando com Cristo Se nós já o conhecemos Continua com Ele Não se desvia Meu irmão Diga pra pessoa Que está do seu lado Não se desvia Continue firme É preciso continuar Firmes Em Jesus Firmes Na fé Eu fico imaginando Que o Papa Bento XVI Ao convocar A juventude Do mundo inteiro Para em Madrid Trazer Esse tema Edificados E enraizados Em Cristo Jesus Firmes Na fé O que é que o Papa Queria? Eu estava lá Eu ouvi As colocações Do Papa Eu tomei nota Ele nos presenteou Com o YouCat Eu ganhei A Canção Nova Distribuiu Quase 90 mil No acampamento PHN Eu leio Eu aprendo Eu entro no site Do Paulo e Paulo e Ricardo E fico aprendendo Sobre a minha fé E começo a perceber Que a mídia secular Eu só tenho 30 anos E hoje Eu estou descobrindo Percebendo Abrindo a minha cabeça Para entender Que a mídia secular Não traz a informação Correta E onde é que nós Estamos procurando? Qual o posicionamento Da igreja Para esses assuntos Que nós Nos achamos Expert Porque tem gente Que é assim, né? Não, eu sou cristão Vai dar uma entrevista lá E aí, o que é que você acha Sobre o aborto? Aquela pessoa que tem Nunca estudou nada Não, eu acho realmente Que a mulher Ela tem um direito, né? Se ela for assim Se ela perceber Eu acho o quê? Que religião? Qual a sua religião? Não, eu sou católica Mas Qual a sua O seu ponto de vista Com relação Ao casamento Entre pessoas do mesmo sexo? Não, eu concordo Eu acho que onde tem um amor Eu acho que E aí vai E aí pessoas Que vão colocando a cara Numa mídia social Ou pessoas anônimas Que nós vamos fazendo A cabeça um do outro E as pessoas lá dentro Da universidade Vão também impregnando E o Papa Sabe muito bem Por isso que ele começou No seu primeiro discurso Como Papa Ele falou do relativismo Ele sabe muito bem Que nós jovens Hoje estamos padecendo Porque o mundo É muito relativista Porque todo programa Toda música Tem uma segunda intenção Para nos trazer Para longe de Deus Para nos levar Para longe de Deus Aí ele nos convida Justamente a meditarmos Sobre isso É preciso edificar E enraizar A nossa vida Em Cristo Em Jesus E aí com tudo Que ele traz Gente Pode aplaudir mais forte Jesus Isso É para ele Se você aplaudir Porque você está entendendo E com tudo aquilo Que Jesus traz Ou seja O Jesus da cruz É ele ficar Na nossa vida Se ele sofreu Quem sou eu Para ficar rejeitando O sofrimento Quem sou eu Para querer apenas Que o Senhor Cure Cure Cura minha vida Cura minha vida Cura Cura o Senhor Cura o Senhor O Senhor onde dói Cura o Senhor bem aqui Cura o Senhor Pega a tua cruz E vai embora Sai daqui da minha frente Eu amo a palavra de Deus Que diz Pedi e recebereis Batei e acharais E abrirais a porta Mas a palavra de Deus Que diz assim Pega a tua cruz E siga-me Opa Essa aí eu pulo Gente do céu Precisamos enraizar Nossa vida Em Jesus Em nosso Senhor Jesus Cristo E ele deixou a sua igreja E aí alguns irmãos evangélicos Que estejam Acompanhando agora Podem dizer assim Mas você está dizendo Em Jesus Em Jesus Sim em Jesus Mas na sua igreja Ele mesmo disse lá em São João Há muitas coisas Que ainda não vos revelei Mas o Espírito Santo Que eu enviarei Quando estiver lá no Pai Vos revelará Ou seja Há muita coisa Que o Senhor foi revelando Para nós Na sua igreja A igreja A igreja que ele formou Ali Em Pedro Ao dizer para ele Pedro Tu és areia E sobre esta areia Eu vou edificar a minha casa Foi isso que ele falou? Não Ele disse Pedro Tu és rocha Tu és pedra E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Jamais prevalecerão Ela pode ser atacada Ela pode ser Vão atirar pedras nela Mas ela A porta do inferno Não prevalecerá É a minha igreja Pedro Tudo que você ligar no céu Eu ligarei lá na terra Isso chama-se O dogma A infabilidade papal É a nossa igreja, gente Eu não sei tudo Eu estou começando Eu sou um menino Tenho 30 anos Sou um menino Falando para vocês aqui A maioria de vocês Tem idade de ser meus pais E alguns de ser meus avós Mas eu posso dizer para vocês Que eu estou buscando Aprender muito Sobre a minha fé Primeiro para vivê-la Ainda mais com coerência Porque Olha que coisa bonito Que Santo Anselmo diz Creio Para compreender Para compreender E amar Então eu estou buscando Aprender Crer ainda mais Para quê? Para amar Para compreender Para fazer com que A minha oração Eu entenda O que eu estou rezando Para que eu não jogue Palavras ao vento E quando vier a tribulação Eu padeça Jesus já dizia Naquela parábola Da boa semente Do semeador Então alguma semente Que cai aonde? Na beira do caminho O que acontece Com que ela é semente Na beira do caminho Vem os passarinhos E Come Quantas pessoas Que acolhem A palavra de Deus Assim A beira de um caminho Qualquer situação Qualquer perigo O maligno vem E ó Tira Aquela palavra Outros Acolhem a palavra de Deus Que caiu ali Em terreno pedregoso Ela começou a produzir Raiz Mas A raiz não afundaram Não teve raiz E quando veio o sol Quando vem a tribulação Secou Quantos irmãos Você conhece Que são assim Começam o grupo de oração Maravilha Glória a Deus Grupo de oração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas se não edificar a fé Desfalece Outras caíram aonde? Entre os espinhos E a medida que ela cresceu Os espinhos também cresceram E sufocaram Os problemas da vida Vai sufocando As dificuldades Problema financeiro Problema no trabalho Problema Em casa No relacionamento No casamento E aquilo vai sufocando E você Quer fazer o que? Desculpa a palavra Chutar o pau da barraca Desistir de tudo Porque você olha pro seu lado E vê o vizinho Que não conhece a Deus Que parece que é mais feliz A gente vai dizendo assim E você já ouviu falar Mas vale a pena falar Colocar essa palavra aqui Nesse momento Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece Só que você tem que falar O seguinte Quanto mais assombração me aparece Mais eu rezo É esta a nossa postura É isto E como é que nós vamos aguentar Se nós mantermos a nossa vida Firmes Em Jesus Cristo Firmes nele Esta é a nossa fé Vai comigo Na palavra De São Pedro Capítulo 5 Primeira carta De São Pedro São Pedro Capítulo 5 Versículos 5 Em seguintes Ele vai dizer Igualmente vós Os jovens Seres submissos Aos anciãos Revestivos E todos Todos De humildade No relacionamento mútuo Porque Deus Resiste aos soberbos Mas dá a sua graça Aos humildes Não tenha medo De se humilhar Não tenha medo De ser humilde Deus dá a sua graça Aos humildes Nenhuma cura Que aconteceu na Bíblia Você pode ver Pode procurar Sempre vai trazer A palavra dizendo assim Aquele coxo Aquele cego Aquela pessoa Se aproximou de Jesus Caiu de joelhos Essa palavra Quer dizer Se humilhou Precisamos parar De ser prepotentes Precisamos parar De tratar Jesus Como qualquer um Precisamos parar De ser orgulhosos Deus Deus resiste aos soberbos Mas dá a sua graça Aos humildes Versículo 6 Humilhai-vos Pois Sob a poderosa Mão de Deus Para que na hora Oportuna Ele vos exalte Lançai sobre ele Toda a vossa Preocupação Pois ele É quem cuida De vós Quem cuida De você Quem é? Força gente Quem cuida De você Quem cuida Dos pardais Ele mesmo falou Olha Está vendo os pardais Nenhum cai Se eu Não quiser E vós valeis Mais do que os pardais Quem cuida De nós Quem é que cuida De você Então ele diz Olha Lançai Versículo 7 Lançai sobre ele Toda a vossa Preocupação Quem tem preocupação Levanta o braço aí Preocupação financeira Preocupação familiar Preocupação amorosa Preocupação do futuro Então faz assim Faz assim comigo Faz esse gesto aqui Lançai sobre ele Toda a vossa A preocupação Joga nos pés de Jesus Sabe qual é a nossa parte? Nos Ocupar Se você se ocupa Você não tem tempo Para se Preocupar Tivemos agora Um acampamento Chamado gente do bem O tema Ou seja E eu falava Na minha pregação Se você Gasta tempo Fazendo coisas boas Sendo pessoa do bem Você não vai ter tempo Para fazer coisas ruins Você vai poder dizer Por hoje não Porque primeiro Antes de dizer Por hoje eu não vou pecar Você disse Por hoje eu vou rezar Por hoje eu vou amar Por hoje eu vou perdoar Ou seja Eu vou me ocupar Eu vou me ocupando De coisas boas Lavar a louça Arrumar a casa Acordar mais cedo Rezar o texto Arrumar a cama do meu filho Fazer uma faxina geral Eu vou me ocupando Eu vou me ocupando E quando eu me ocupo Não sobra tempo Para me preocupar Você que está em casa E que fica preocupado Que tem medo de morrer Você que se sente sozinho Não sabe o que fazer Desliga a televisão Desce do seu elevador Pega um ônibus Vai visitar um doente Vai lá na catedral Na missa Vai lá no asilo Rezar Pega uma cesta básica Vai dar aos pobres Ou seja Se ocupa Faz alguma coisa boa E lança sobre ele A sua preocupação Lança sobre Jesus A sua preocupação Eu fico imaginando um pai Eu não sou pai ainda Mas serei Daqui a uns três anos Se Deus quiser Ou menos E eu fico imaginando Como deve ser para um pai Ou para uma mãe Um filho Uma filha Sair com um carro Deve ser um Muito difícil Né? Esses dias Eu estava meditando Sair com um carro Ou sair para uma festa A gente não sabe Se vai pegar uma bala perdida Se o carro vai bater A gente quer que o filho Fique ali Sempre juntinho Né? Da gente Embaixo das asas Para a gente proteger Mas O filho vai ter que ir para o mundo Vai ter que trabalhar Vai ter que ser como todo mundo Vai crescer E nesta hora O que fazer? Vai morrer de preocupação? Não Entrega aonde? Lançai sobre ele Toda a vossa Preocupação Até os pombos Até os pombos agora voaram Lançai sobre ele Toda a vossa preocupação Pois ele é quem cuida de vós Aí vem Olha que bonito O que São Pedro nos diz Sede Sede sóbrios E vigilantes Repitam comigo Sede Sóbrios E vigilantes Jesus disse o que? Orai E vigiai Mais uma vez Orai Qual é o nosso O que é que nós devemos fazer? Então você precisa ser uma pessoa de Oração Bata no peito e fala assim Eu preciso ser um homem de oração Você é mulher É mulher Isso mesmo Quer vencer na sua vida? Quer ficar longe das preocupações? Quer que seu filho volte para casa? Então você tem que ser o que? Uma pessoa de Oração Gente, não há outro caminho Não existe uma fórmula Se tivesse Eu estava rico Se eu tivesse essa fórmula Eu estava rico, irmão Uma fórmula Onde você dissesse Me dá aqui Alguma coisa Uma água Benta Um pozinho Bento Eu tomo aquilo Coloco Dissolvo E vou ficar bom Para o resto da vida Vou ficar curado Vou para o céu Não existe Se estão vendendo Em outras igrejas Problema de quem dá o dinheiro Não existe É cruz É sofrimento É oração É joelho no chão É recomeçar É confissão É batalha É essa a nossa vida de cristão E vai ser assim até quando? Até amanhã? Não Até chegar no céu Não é isso que diz a música? Não é isso que fala a palavra de Deus? Viver para mim é Cristo Morrer para mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar no céu Quando se é cristão Não se para de lutar É lutar contra o pecado É lutar contra as nossas tendências É lutar contra nós mesmos Lutar contra os outros Contra o mundo É uma luta Por isso que Jesus disse Orai E vigiai E São Pedro vai dizer Sede sóbrio Cuidado com a gula Irmão Eu bato no meu peito também Quem não consegue controlar a sua boca Não controla o resto do corpo Em provérbios A palavra de Deus diz assim Que o homem Ele é Ele é educado Como Um burro Pela boca Pelo cabestro Não é assim que você domina um cavalo? As rédeas Não é que você coloca as rédeas Não é na boca do animal? Nós muitas vezes Por que São Pedro vai dizer Serem sóbrios? Porque hoje nós não vivemos Essa sobriedade A gente come na hora que quer O que quer Bebe A quantidade que a gente quer E aí entra os vícios A droga Entra o cigarro Entra o alcoolismo Entra a prostituição Entra o vício do jogo Gente Não é pecado você tomar uma cerveja, não Não vale depois dizer Que Emmanuel mandou Tomar cerveja, não Estou falando que não é pecado Jesus bebia um vinho Mas ele não ficava bêbado Equilíbrio Sobriedade Sede sóbrios Claro, se aquela cerveja Se você era viciado E ao tomar o primeiro golo E você já percebe Que não vai dar certo Então Corta o mal pela raiz Não é pecado você Escutar uma boa música Uma boa música Hoje você tem que fazer Uma boa seleção, né? Vai ter talvez que voltar lá Para os anos 80, não é, Joninhas? Não é? Mas Deus nos pede Sede sóbrio Gente Sobriedade até não rezar Tem casamento Acabando Porque a mulher vive na igreja É uma pessoa desequilibrada A pessoa não cozinha mais Não arruma a casa Fica o dia inteiro Ligado na canção nova Eu estou jogando contra Não estou jogando contra, não, gente Ligue na canção nova Pelo amor de Deus Mas faça também As coisas em casa, gente Qual foi o marido Que nunca brigou com a mulher Porque Dizendo assim Passa o dia inteiro Na canção nova Nem lavou a louça Nem Olha Sobriedade Equilíbrio No rezar É colocar Deus Em primeiro lugar Sim Padre Jonas Uma pregação Ele falava do dízimo E ele dizia que o dízimo É dar a Deus 10% E ele dizia Dê a Deus 10% do seu dia Tem 24 horas Dê 2 horas e 40 minutos Mais ou menos Vá a uma missa Reza um texto Leia a Bíblia Se coloque em oração Mas ele dizia 10% Ele não está dizendo Dê 24 horas Do seu dia Para Deus, não Você é mãe Cuida do seu filho Vai lá Faz a tarefa de escola Com ele Você é esposa Cuida do seu marido Arruma a roupa dele Conversa com ele Você é esposo Ajuda a sua esposa Em casa Leva a sua esposa Para passear Você é filho Vai jogar bola Vai ficar com os amigos Vai na internet Vai para a igreja Vai para a cultura de oração Mas fique em casa Com o seu pai Conversa com ele Conversa com a sua mãe Deita no colo do seu pai Ai que saudade Deitar no colo do meu pai Lá no Nordeste Lá da minha mãe E comer uma pamonha Bem gostosa Hoje de noite E faz sete anos Que eu estou aqui E não posso mais Só quando vou de férias Não espere perder Esse tempo Para fazer isso Seja sóbrio Isso também é viver na fé Entendeu? É para isso que Deus Nos dá a graça De conhecê-lo De vivermos firmes na fé Para quê? Para sermos cristãos melhores Pessoas melhores Pessoas mais educadas Pessoas educadas No trânsito Que não precisam ficar Apontando o dedo Para quem buzina Não precisam ficar buzinando Não Educadas Que diz Deus abençoe Motoqueiro que quebrou o retrovisor Dá vontade de chamar um palavrão Mas você lança uma bênção Pessoas educadas No ônibus Que deixa a senhorinha Aí na frente Que um jovem Que deixa a mulher sentar A grávida Ou deficiente É isso que Deus Quer que nós sejamos Isso também É ser firme na fé Porque senão A gente fica vivendo Uma fé alienada Uma fé apenas que Ah, o que é firme na fé? É firme na fé de milagres É firme na fé de poderoso Não Há também Esta faceta da fé Que realiza E que possibilita Que curas aconteçam Que nós toquemos nisso Jesus mesmo disse Vai, a tua fé te salvou Vai, foi a tua fé Sim Precisamos ter fé Mas esta fé Que nos firma em Jesus Esta fé Que nos faz ver o sol Como eu estou vendo agora Mas também Que nos faz ver o sol Quando ele não aparece Quando a nuvem O dia está totalmente escuro Mas você sabe Que o sol está ali em cima Quando você não consegue Enxergar a Deus Mas você sabe Que ele cuida de você Seja sóbrio E vigilante Vigiai Gente Brasileiro só fecha a porta Quando o ladrão entra Já ouviram esse ditado? Uma vez A primeira vez que eu ouvi Esse ditado Foi quando Um gato comeu O passarinho que eu cuidava Eu cuidava num passarinho Tinha uns três passarinhos Lá em Natal De repente Quando eu cheguei Um dia Eles ficavam lá fora Eu deixava ele lá fora Aquela corretora e tal Até que um dia Quando eu cheguei Em casa Quando eu olhei Para dar comida Cadê? Como diz o O Julie Eu não vi mais O passarinho lá Meu Deus Chorei tanto Deve ter uns oito anos Nove, dez Nem me lembro mais E aí meu pai falou Está vendo? Brasileiro só fecha a porta Quando o ladrão entra Aí eu não entendi Ele foi explicar Ou seja A gente só cuida Quando acontece uma desgraça A gente só coloca O cinto de segurança Depois que alguém morreu Da nossa família Já percebeu? A gente só fecha a porta Quando a nossa casa Foi arrombada Gente Seja vigilante Não vamos perder A nossa alma Pelo amor de Deus Que bom que nós estamos Temos vida aqui E enquanto temos vida Temos oportunidade De recomeçar Pelo sacramento Da confissão Mas não caia Quando você tiver Para morrer Pelo amor de Deus Vigie 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 Fique atento É aquele cara Que vigia Que sabe que A deficiência dele É a bebida E ele não vai Aparecer ali Em bar E ele não vai Receber amigos Talvez Convites de amigos Que queiram levá-lo Para um bar Mas é um cara Que vigia Precisamos ser Pessoas assim Jovens dessa maneira Vamos embora Que está terminando o tempo E ele diz Por que vigiai Por que seja sóbrio Porque o vosso adversário O diabo Quem é o meu adversário É meu irmão É o esposo É o cara que não pagou a dívida É o cara que está me cobrando Não O diabo Anda Em derredor Aqui você Ele anda aqui Ao redor de você Procurando A quem devorar Como um leão Que ruge Procurando A quem Devorar E aí entra a palavra Que nós terminamos A leitura De São Pedro Versículo 9 Resistilhe Firmes Na fé Como você vai resistir A esse leão Como você vai resistir A tentação Hã? Firmes Na fé Edificados Enraizados Em Cristo Firmes na fé Como é que nós Jovens Aí eu estou falando Para você que é jovem Cadê quem tem menos de 30 anos Aí levanta o braço De 30 para baixo Tu tem menos de 30 Bicho Rapaz Fala sério 28 28 Ah garoto Levanta o braço aí Quem tem menos de 30 Jovem na idade Mas quem tem Quem é jovem de espírito Levanta o braço Como é que nós vamos existir No mundo de hoje Como é que nós vamos aguentar Viver como cristão E aí? Tudo bem? Como é que nós vamos aguentar Num mundo onde diz assim Separa Casa com a menina mais nova Como é que você Homem mais velho Vai aguentar? Como é que você vai aguentar Namorar Castamente Existe isso ainda? Existe Porque eu não tive relação sexual ainda Vontade tive Cheguei pertinho Não estou dizendo agora Na minha vida Mas estou aqui Lutando Porque eu acredito Porque eu quero chegar Ao meu casamento Inteiro para a minha noiva E ela para mim Porque Então Como é que você vai aguentar? Como é que você Que talvez Esteja aqui namorando Fala assim Nossa a gente já viveu A vida sexual errada Ótimo Não tem problema Começa agora Vai ser ó Vai ser difícil Ninguém falou que é fácil 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 meu amigo É empurrar bêbado Numa ladeira O resto é difícil Gente É Mas Como é que nós vamos aguentar? Como é que nós vamos aguentar? Como é que vocês Meninas Jovens aqui Que querem namorar Vão dizer não Vão dizer não àquele cara Que só quer ficar com você? Como é que você vai rejeitar uma droga? Como é que você não vai Vai dizer não ao pecado? Como é que você vai permanecer firme Diante de um Brasil Que quer legalizar o aborto Que quer legalizar a maconha Que quer legalizar O casamento homossexual Que quer legalizar várias leis Que querem tirar o nome pai e mãe Lá do RG Que querem legalizar a lei da palmada Como é que você vai resistir E viver uma vida cristã Católica Verdadeiramente coerente com a Bíblia Se você estiver alicerçado Enraizado Edificado Em Cristo Firme na fé Não existe outro jeito Não existe outra forma E eu termino dizendo Professor Felipe Aquino Aquino Um cara que eu amo demais Que me ensina muito Se você puder adquirir Os livros dele Se você puder adquirir Os livros do padre Paulo Se você puder adquirir Os livros do padre Léo Se você puder adquirir O meu livro também Mas eu falo do professor Falo do padre Paulo E tantos outros Porque eles têm trazido Coisas Alimento sólido Entende? E ele dizia pra nós Nós precisamos viver O reavivamento Tudo hoje é reavivamento Ori alacanda Sim Precisamos viver E ao mesmo tempo O aprofundamento Repita comigo Com o braço seguido Precisamos viver O avivamento Precisamos viver O avivamento Balança a mãozinha Fala assim Fala assim agora Pessoal avivado É assim Fala assim E o aprofundamento Isto É isso que nós precisamos fazer Clamar o espírito Pra que venha nos reavivar Pra que venha nos inflamar Pra que venha nos transformar Pra que venha nos edificar Pra que venha fazer Com que sejamos novos Homens novos Mulheres novas Cheias de Deus Sim, aleluia Glória a Deus Mas ao mesmo tempo Edificar Eu fico feliz demais Com a pregação Do Padre Roger Luiz A missa do clube É uma das missas Que eu mais gosto Porque o Padre Roger A gente já sabe Que ele é do fogo E ele vai reavivando Ele vai proclamando cura Ele vai convidando o povo a orar Mas as pregações dele Têm sido um aprofundamento Ali, ó Ali cessando E isso Nós não podemos perder Se a sua fé For só de avivamento Um dia O fogo acaba E se não tiver tocado o fogo Numa brasa Numa madeira E foi num papelão Você sabe como é que acontece já, né? Acaba Por isso Decida-se hoje Abrir o coração E acolher a palavra Que São Paulo Nos diz E eu termino rezando Convido você a ficar de pé já Já fique de pé Versículo 2 Vai dizer assim Versículo 6 Capítulo 2 Assim como Acolhestes O Cristo Jesus O Senhor Volto a repetir Quem acolheu Jesus aí? Foi batizado já? Primeira comunhão? Crisma? Já recebeu uma experiência De batismo no Espírito Santo? Sim Acolheu Jesus no coração? Se não Se não acolheu ainda Assim da forma como Outras pessoas acolheram Queira acolher hoje Ele não tira nada Ele te dá tudo Ele não vai tirar Aquela pessoa da sua vida Se a pessoa for errada Ele vai tirar Se ela está se fazendo sofrer Você vai ser Vai receber Como dizia o padre Edmilson É um livramento É um livramento Assim como Acolhestes O Cristo Assim Emmanuel Continuar E caminhando Com Ele E é isso Que eu quero Um dia No dia Que eu me perder No dia Que eu me perder Se isso acontecer Vocês podem Pegar o meu Twitter Meu Facebook Meu telefone Ligar pra mim E com muita caridade Me esculhambar Me exortar Porque eu Hoje Não quero Sair dos caminhos De Jesus E você não pode Sair dos caminhos Do Senhor Muito mais feio Do que Deixar um grupo De oração Deixar um ministério De música Uma pastoral O mais feio É quando alguém Deixa Jesus Às vezes Nas nossas igrejas Acontece isso A pessoa saiu Da comunidade Saiu ali Daquela pastoral Do dismo Por carro De briguinha Mas ela saiu Foi da igreja Ela deixou Foi Cristo Não Continue Caminhando com Ele Diga comigo Agora Eu te acolhi Jesus Eu te acolhi Jesus Eu te recebi Eu te recebi Por graça Por graça Na minha vida Na minha vida E hoje Eu me decido E hoje Eu me decido A continuar Caminhando contigo A continuar Caminhando contigo A continuar Enraizado em ti A continuar Enraizado em ti Edificado Sobre vós Edificado sobre vós Firme Na fé Firme na fé Fala pro seu irmão Que está do seu lado Firme na fé Aperta a mão dele E fala assim Firmeza Aí eu pergunto A primeira coisa Que eu comecei hoje E aí Tudo firme? Firmeza? Não Diga assim Firme na fé Tá bom? Calma aí Vou perguntar E aí gente Tudo bem? Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei proféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viver pra mim é Cristo Diga Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei proféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar Até chegar em céu CançãoNovaPlay.com Assine já